E siga o coração das cartas. O que ele contém, Kaiba, é o indestrutível Exódia! E eu reuni as cinco cartas do quebra-cabeça, certo? Exódia obterá! Ah! 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 O quê? Ah, já tá gravando? Pô, produção, o que você não me falou? Fala, meu povo! Beleza com vocês? Aqui é o Matheus Soriano! Seja muito bem-vindo ao canal! Se você curte variedade, seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça do like e bora pro vídeo de hoje. Hoje, galera, vai ser talvez um vídeo meio polêmico, certo, galera? Bom, hoje serão, gente, sete coisas que eu não gosto em Yu-Gi-Oh! Sim, galera! Antes, calma aí, calma aí, calma aí! Antes desse vídeo começar, já começou, mas calma aí! O que que acontece, galera? Eu vou pedir aí que a vocês, tá? Aqui eu tô dando uma opinião, mas eu sou muito fã de Yu-Gi-Oh! Beleza? Eu... O Yu-Gi-Oh! Foi um dos desenhos que marcaram, né? Foi um dos desenhos que marcou a minha infância, beleza? Muitos desenhos japoneses marcou a minha infância, muitos marcaram a minha infância. E o que que acontece? Eu gosto muito do Yu-Gi-Oh! Porém, galera, tem algumas coisinhas, né? Que são meio polêmicas, que se eu fosse o autor, eu tiraria, tá? Então, gente, antes de vocês começarem a vir com ofensas aí nos comentários, antes de acabar levando um bloco aí, o próprio YouTube mesmo, é... Então, eu vou pedir que respeitem, tá? Tanto quem tá assistindo aqui nos comentários, beleza, galera? Vamos manter a opinião, tá? Eu respeito a opinião de todo mundo. E respeitem a minha também, tá, galera? Eu só tô falando isso aqui. Talvez você goste dessas coisas, beleza, respeito. Mas se fosse eu, o autor, eu tiraria, certo? Então, vamos lá, galera. Vamos... Eu deixei aqui o tópico, né? Tá até assim tudo revestido, assim, porque eu fiz tudo as pressas, beleza? Justamente pra não ficar sem o conteúdo no canal. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com os tópicos das coisas que eu não gosto em Yu-Gi-Oh! Bom, a primeira coisa, no caso, galera, é o espírito, né, de um faraó que se apossa dos personagens, de alguns personagens. Por exemplo, o Yu-Gi, que é o protagonista, vocês podem ver que quando ele vai duelar, quando ele vai jogar as cartas, vocês podem ver que ele tem o espírito, né, de um faraó que se apossa dele e ele fica, né, ele muda completamente. Eu não faria isso, tá? Eu... Calma aí, não me dizem agora, não, gente. Eu não faria isso, tá, gente? Porque seria uma coisa estranha, né? Principalmente pra criança. Eu acho, assim, meio estranho, tá? A criança vai ficar meio, né, realmente. Então, isso é uma coisa que eu tiraria. Esse espírito que fica, assim, poçando aí nos personagens do Yu-Gi-Oh! Beleza? O segundo tópico seria o nome das criaturas. Bom, galera, olhando aqui, tem muitas criaturas... Quem joga sabe isso aqui, né? Sabe muito bem o que eu tô falando. Tem muitas criaturas aqui que são meio, né, assim, um nome muito estranho, né? Não sei o quê do negócio aí, do coisinha ruim aí, entendeu? Então, é muitas coisas, assim, ruim. Eu acho que, assim, os nomes são muito pesados pra um jogo, assim, pra criança, adolescente, entendeu? Poxa, é muito pesado, cara. Eu acho que o nome, assim, dos personagens, dessas criaturas, isso tinha que mudar, pô. Colocava o nome menos... pesado, né? Sei lá, é uma coisa que eu não quero nem ficar citando aqui, mas, poxa, criança vê uma coisa dessa, né? Realmente. É uma coisa meio estranha. É outra coisa que eu também não gosto, tá? Amigo de ouço, é um nome de algumas. Não são todas, tá? Algumas criaturas, tá? Que, inclusive, fazem até apologia que eu não posso citar aqui no YouTube, porque senão ele, ó, ele corta, beleza? Então, faz algumas coisas, assim, meio estranhas, né? Digamos assim, muito pesadas, tá? A próxima... O próximo tópico seria invocar criaturas. Bom, invocar... Não sei. Você põe lá na carta, você pega uma carta de uma criatura e invoca aquela criatura. É meio estranho também, né? Por que que não pode ter esse ativar? Você podia mudar o nome, né? Invocar pra ativar. Ativar essa carta. Pronto, ativei. E aí eu ponho... Não, o ativar aqui só serve só pra carta mágica. Como essa aqui, ó. Então, carta mágica de armadilha é uma coisa, assim, meio estranha, né? Podia mudar um pouco esse termo aí, beleza? Tanto é, né, galera? Vocês podem até criticar aí nos comentários. Tanto é que a própria Konami mesmo, ela teve que banir algumas cartas e censurar também, tá? Devido a esses aspectos aí meio estranhos, tá? Então, vocês estão criticando aí, mas a própria Konami mesmo, que é a distribuidora aí do jogo, né? Ela mesmo, ó, fez alguns cortes. Então, não sou só eu, né, galera? Bom, O próximo também é como é apelidado, né? Chamado de Jogo das Trevas. Bom, é meio estranho também, né, galera? A gente jogava um jogo, era mais eu que gosto de card game, e o jogo tem apelido de Jogo das Trevas. Meio estranho, meio estranho, tá? Sinceramente, desculpa aí aos fãs, tá? Eu também sou fã, mas é aquilo que eu falei. São coisas, tô citando tópicos que eu tiraria, tá? Do desenho, isso aqui, com certeza. Essas coisas eu ia tirar, com certeza, tá? Fora isso aqui, tá tudo tranquilo, beleza? Então, meio estranho. A próxima, no caso, seria a exposição, né, dos corpos, das criaturas, entendeu? Eu não falei aqui, galera, justamente pro YouTube não, né? Então, eu acho meio estranho. É porque eu não tenho essas cartas aqui, galera. Se eu tivesse, eu juro que eu mostrava pra vocês. Mas vocês devem saber, né, algumas cartas que foram censuradas, tá? Inclusive de criaturas femininas, né? se expõem demais, né? Vocês estão entendendo, né? Então, é basicamente isso. É meio estranho, né, galera? Ó, eu tenho uma aqui, apesar que essa aqui, talvez nem tanto, né? Mas, já fica meio estranho, né? Se ficar mostrando assim, né? Até que algumas cartas foram até banidas aí do jogo. Beleza? Devido a esse excesso aí de disposição, digamos assim, né? Então, é outra coisa que eu também tiraria, tá? Colocaria, assim, criatura masculina, feminina, mas não ficaria expondo assim como aconteceu, né? Pô, criança vê uma coisa dessa, né? Meio estranho, né, galera? É outra coisa que eu tiraria também. Bom, o próximo seria, no caso, isso aqui também vai dar muito o que falar, tá? É de respeito à ideologia de crença. Sim, galera, é... tem muita coisa ali que sai meio do padrão, né? Da religião, assim, aqui predominante no Ocidente. Lá no Japão, que é o Oriente, é... se predomina mais o Budismo, é... outras religiões, assim. Já aqui não, né? Pra mais pro Ocidente, é mais o Cristianismo, né? E aí tem o Catolicismo, tem o Evangelho. Bom, o que que acontece, galera? Realmente, por que que isso aqui foi muito censurado pelo pessoal que é da... pessoal, assim, crente e tal? Porque realmente é uma coisa que sai totalmente do... do... da ideologia do... como é que fala? É... do próprio Cristianismo. E vou falar mais aí, não só do Cristianismo, como também do Budismo, tá? Se vocês olharem bem, tem algumas coisas que o Budismo ensina que esse jogo aqui acaba fazendo ao contrário, né? Então, essas coisas aqui, de respeito à ideologia de crença, eu também tiraria, tá? Justamente pra não ter causado tanta polêmica como foi, né? Então, é outro tópico aí que eu tiraria, beleza, galera? Sim, gente, vocês vão falar aí, mas a gente tem que respeitar, tá? A gente tem que respeitar a religião de cada um, o gosto de cada um, a opinião de cada um. Eu aqui nesse vídeo tô dando a minha opinião. E sei, eu sei que vou receber muita crítica por isso, tá? Mas já sabe, quem criticar já sabe que vai levar um bloco aí bonitinho, beleza? Só pra deixar isso bem claro aí, vão acabar perdendo tempo aí. Beleza, galerita? Bom, e o último tópico, galera, pra não me alogar muito que eu tô com pouca memória aqui no celular, seria no caso que a alma, né, do avô do protagonista é levada ou presa e aprisionada por um dos personagens, no caso é o Pegasus, né? Isso bem na primeira temporada. Você vê que o Yugi tenta salvar a alma do avô. Então, não sei, né, galera? Sei lá, é meio estranho também isso, né? Assim, poderia até levar o avô, o avô mesmo, o avô do Yugi, corpo e corpo mesmo. Carro. Mas o que que acontece? Eu sei que ficaria pesado, mas acho que também ficaria menos pesado, né? Porque levar a alma, assim, da pessoa e o pé aprisionar. Fica meio estranho, ia ficar meio estranho, tá? Eu acho que se levando o avô ia ficar estranho, só que ia ficar menos estranho do que levar a alma do cara. Como assim? A criança vê uma coisa dessa? Os próprios pais, os avós vão ver isso, é óbvio que vai receber crítica. Não tem como não receber crítica com uma coisa dessa, né, galera? Então, é outra coisa que eu tiraria. Eu mudaria um pouco esse roteiro, tá? É aquilo que eu falei pra vocês. Eu sei lá, eu colocaria... Poderia deixar um caso o avô do Yugi preso com com a irmã do... Como é que é o nome? Esqueci do outro personagem. Aquele... Ih, esqueci minha produção. Como é que é o nome mesmo? Ah, do Joey. Então, você vê que é irmã do Joey também, né? Acabou caindo doente e tal. Mas o que acontece? Poderiam fazer algum roteiro assim que, sei lá, pegaram os dois, né? Pra não dizer outra coisa, pegaram os dois e aí ficaram presos, sei lá, e aí o Yugi e o Joey tentam na luta, né, pra poder conseguir resgatá-los. Eu acho que seria um pouco mais... Menos... Assim, menos... Menos pesado, digamos assim. Beleza, galera? Então, esses aí são sete, né, sete tópicos que eu não gosto, no Yugi, que eu ia tirar. Então, se eu fosse o autor do desenho, com certeza esses tópicos não fariam parte daqui, tá, galera? Então, é isso, gente. Então, sejam mais educados aí nos comentários, beleza? E é isso aí. Se inscrevam no canal se você curte conteúdos variados e até o próximo vídeo. Fui que fui! Bye, bye! Tchau, tchau!